Na verdade, ninguém respeita mais os Estados Unidos, ninguém tem medo deles mais não. Antigamente ele respeitava muito que tinha aquele pessoal tudo ali, né? Super-homem, He-Man, tudo, Homem de Ferro, pessoal tudo. Braddock, Rambo, Chuck Norris. Era muita gente, esse povo ficou velho e perdeu assim o coisa. E o super-homem virou riado, aí acabou. Ninguém tem mais medo dos Estados Unidos, isso aí não vai dar em nada não.